Meus amigos, esse vídeo aqui é pra você que quer namorar, que quer casar, cuidado meu amigo, cuidado! Porque o negócio é sério, é o seguinte, um caso já faz tempo que aconteceu, agora os dois são bem recentes, são três. Três amigos cornos! Um possivelmente é, os outros dois eu tenho quase certeza, não, um é certeza, o do meio que, ah, do meio é também, não é possível, não tem como, vocês vão entender, o que que acontece? Vou contar o primeiro, o mais louco, o que que acontece? Tem um amigo aí, que ele é maromba, né, fortinho, loirinho, olho azul, e é um cara bonitão, tem até um amigo surdo que é apaixonado por ele, mas o que que acontece? Ele, tava namorando, e quando ele tava namorando, uma coisa que eu sempre falo pra vocês, quando vocês tem namorada, não fica colocando fotinha no Instagram, não fica colocando fotinha no Story, marcando ela ainda, é a mesma coisa que você está fazendo comercial da mulher, os caras vão fusticar a tua mulher, pra ver se é boa, ver se é isso e aquilo, os caras vão fusticar a tua mulher, cara, então não faz isso, não fica postando fotinha com o namorado e tal, a sua alegria guarde pra você, tira foto, mas não posta, entendeu? Porque isso aí vai gerar a inveja, a inveja que é o, nossa, a inveja é uma das piores coisas desse mundo, aí tá, ele postava fotinha, ia pra lá, ia beber uma cervejinha com a menina, e postava fotinha no Instagram, mano, era muito eu, eu falei, cara, ó, ficar postando fotinha já é estranho, já, cara, não, negócio de postar foto, não faço isso, galera, não faço isso, é o seguinte, beleza, aí tá, ele passou um tempo, e ele tava, ele tava muito feliz, porque ele tirou uma fotinha com ela, ele dirigia o carro dela, dirigia o carro dela, não sei, mas, ela tinha um Nissan Kicks, a menina, do pai dos pais, considera os pais, os pais delas deram, e ele, ele também tá crescendo agora de, ele tá crescendo agora de vida, né, tá começando a ganhar um dinheiro agora, e, mas, tipo assim, pô, a mulher tinha um Nissan Kicks, já era independente, então, era maravilha, então, não precisava nem pagar a parte dela, aí, pra ele, já era uma coisa boa, mas, o que que acontece? Ele, teve aquela época do, do Léo Stronda, que vazou o nude dele, não tem? Aí, tá, a ex-namorada dele, quando viu o nude do Léo Stronda, falou assim, ah, nada demais, aí, os amigos dele, chegaram a entender, que ele tem um pintão, ou seja, o cara é um semi-alfa, por que que eu falo semi-alfa? Porque ele tem 1,68m, 1,67m, ele não é um cara alto, ele é um semi-alfa, ele tem todas as características de um alfa menos altura, aí, tá, essa, a ex-namorada dele, cara, era, a ex-ex, que é essa, essa que eu tô falando agora, já é a ex, já, mano, a ex-ex-namorada dele, muito louca, muito louca, esse cara tem um dedo podre, mas, tá, tava namorando lá, do nada, parou de postar a fotinha nos stories do Instagram, aí, passou uns dois meses, eu falei, mano, cadê? Não posta mais foto com a mina, o que que houve? Terminei, mano, fui corno, aí, eu falei, tá de sacanagem comigo que você foi corno, aí, ele, fui, mano, papo reto, sério, aí, me conta como é que foi isso, aí, ele, ué, mano, descobri, fui lá, vi, tá, calma, vamos por partes, como é que foi? Renata, é o seguinte, ela, tava conversando com ela no WhatsApp, ela disse pra mim, que ia sair com as amigas, ela ia sair com as amigas dela, ia lá pro Shopping Nova Iguaçu, que é um shopping maravilhoso, o melhor shopping do Brasil, ia lá pro Shopping Nova Iguaçu e pronto, aí, o que que eu fiz? Eu segui ela, aí, eu, caralho, o Cia sai do chifre, Cia sai chifre, beleza, ele foi lá e seguiu ela, mas, o que que acontece? Ela foi pro Shopping, aí, ele pegou o carro da mãe dele e foi também, foi lá olhar, ele não seguiu praticamente, ele só foi dar uma volta no Shopping, ver se ela tava lá mesmo, aí, o que que acontece? Nesse Shopping Nova Iguaçu, é um shopping lindo, recomendo a você que tá assistindo, vá ao Shopping Nova Iguaçu, ele tem um estacionamento lá atrás, com uma pedreira linda, é o estacionamento mais bonito do Brasil, e na frente do Shopping, tem uns bares, assim, tem uns restaurantes, e, pô, casalzinho pra ir lá, é lindo, maravilhoso, mas aquela menina que adora cerveja, né? Aí tá, ele deu a volta no estacionamento, olhou as cadeirinhas lá, ela não tava lá, olhou a parte da frente, que ele passou em frente ao Shopping, mano, tava lá ela e o Marmanjão, tava lá ela e o Marmanjão lá, conversando, as amigas, então você que namora, que é casado, quando a sua namorada ou mulher falar que vai ver as amigas, que vai sair com as amigas, não acredita não, hein, cara, não acredita não que o chifre vem, ah, o chifre vem, com certeza, se não vai se desapontar mesmo, aí o que que ele fez? ele passou, tirou uma fotinha, sabe qual foi a resposta da mina no WhatsApp? Testemunha de corno? Ainda debochou do cara! Ainda debochou do cara, mano! Que vergonha, velho, mano! Aí quando ele me contou isso, cara, eu não aguentei, aí eu caí na gargalhada, aí eu caí na gargalhada, porra, esse chifre, esse chifre entrou pra história! Agora é o segundo, cara, o segundo é o seguinte, e foi até num dia de domingo, foi acontecer esse domingo retrasado, domingo retrasado, tava até um calor, que eu lembro, né, aí eu com o ventiladorzinho no rosto, acordei umas 11 horas da manhã, aí o meu amigo me ligou umas 3 vezes, eu falei, caramba, falei, tá, vou atender, é, fala, mano, aí eu atendi, aí ele desligou na minha cara e mandou eu ler, aí eu olhei, mano, aí, moleque, ele falou, cara, segue esse Instagram aí, segue esse Instagram aí, e faz o seguinte, aí esse Instagram é privado, aí você dá uma olhada lá nas fotos, alguma coisa assim, aí eu, beleza, beleza, vou seguir, aí o que que acontece? Esse Instagram que ele pediu pra eu seguir era um Instagram privado, e a foto do perfil era uma mulher de 4, e o cara tava pegando a mulher e o cara tirou uma foto de cima assim, com a mão no cabelo, e ele falou que a mulher da foto era muito parecida com a namorada dele, muito parecida, mas eu percebi que esse meu amigo, ele tava me contando por partes, sabe, bem devagar, ele não tava me contando tudo, porque ele importou uma mulher de Goiânia, entende? Aí quando ele importou essa mulher de Goiânia, eu já fiquei, pô, mano, o cara importou uma mulher, porque ele trouxe, ele pagou pra Saito, pagou tudo, agora tá morando com a mulher em casa, na... mulher tá desempregada, ele tá bancando tudo, aí beleza, levou a mulher, aí eu segui o Instagram lá, segui o Instagram e conversei lá, pô, boa tarde e tal, você vende, tem conteúdos aí e tal, aí a pessoa foi lá e me respondeu, sim, vendo e posso fazer por 50 reais três vídeos, porém, preciso de um sigilo, porque o conteúdo inteiro é de mulheres casadas, aí eu, ah, sim, perfeito, e... de onde você é? Goiânia, quando ele falou isso, mano, e meu amigo já desesperado, com o coração explodindo, Renato, paga, 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 vou te mandar o pix aí, e mandar o pix, aí ele me mandou o pix de 50 reais, aí eu pedi o pix da pessoa, e... aí a pessoa mandou o pix pra mim, o pix, mano, era o telefone da pessoa, quando eu fui ver no WhatsApp, o telefone da pessoa, era um cara, mano, um maluco, eu falei, cara, esse maluco teve o dia de sorte dele, o domingo de sorte, cara, o maluco ganhou 50 reais mais fácil da vida dele, aí ele mandou três vídeos, e nenhum vídeo desses, a namorada dele tava, e... aí o que que acontece? eu perguntei, você conhece uma tal de, sei lá o que, aí ele, sim, eu falei só o primeiro nome da menina, sim, tá, e qual o nome da mulher da foto de perfil? Aí não bateu, aí beleza, você conhece, botei o segundo nome dela, ah, não conheço não e tal, beleza, só que essa menina, ela tinha acordado, ela tava dormindo, na hora que eu perguntei, ela tava acordada, ou seja, ela pode ter avisado, cara, e tranquilo, passou, eu tive que passar o pix pro maluco, o maluco passou o pix pra mim, e eu passei pro maluco, o maluco mandou vídeo pra mim, e os vídeos que ele mandou pra mim, não tinha a namorada do cara, cara, que situação, isso foi um domingo, na segunda-feira, ele vai lá, Renato, segue esse maluco aí, aí eu, por quê? E vê se minha namorada curte as fotos dele, cara, é uma coisa impressionante, o corno, velho, com certeza ele é corno, não tem como, o último pra fechar com chave de ouro, teve um dia, né, que eu tava estressado aqui em casa, aí eu fui sair pra dirigir, dar um olhar de carro, com essa gasolina cara ainda eu faço isso, eu sou maluco mesmo, mas eu fui só dar uma volta aqui no quarteirão, aí tá, vou comprar uma coxinha, me liga o meu amigo, Renato, eu falo, oi querido, fala comigo, é o seguinte Renato, minha namorada desapareceu, o que que é isso? Desapareceu? Já faz três dias? Aí ele, não Renato, cheguei da casa dela, é umas seis horas, já é quase 11 horas da noite, minha namorada não me responde, aí eu, tá, eu, pô mano, faz o seguinte, vocês, vai nos familiares dela no Facebook, pede o telefone da casa dela, você não tem o telefone da casa dela? Ele, não Renato, eu não tenho não, aí o cara, e a mãe dela, você não tem o telefone da mãe dela e tal? Aí ele, não Renato, eu não tenho, tô ferrado, aí acontece, que depois, no outro dia, a namorada dele, a namorada dele, mandou mensagem pra ele, falou que tinha dormido, ela dormiu, entendeu? Ela dormiu, chegou em casa, dormiu, não tinha como responder o rapaz, aí eu, quando a mulher desaparece assim, vocês sabem né cara, até quando acontece um desaparecimento de uma menina aleatória assim, ou ela tá transando com alguém, ou ela tá morta, e eu aposto 99% das fichas, não é a primeira opção, cara, isso foi numa quarta-feira, no domingo, ela pediu um tempo, na quinta-feira, ela voltou, cara, meus amigos, que situação hein, pense muito antes de namorar, antes de casar, porque hoje em dia tá difícil, o chifre vem, e vem forte hein, e eu falo pra vocês aqui no canal, se você é corno, chifrudo, alguma coisa assim, manda a sua história aí nos comentários, manda aí pra eu dar uma lida, valeu?